São Paulo, Ivan Valente. Sr. Presidente, eu queria dar como lido o nosso pronunciamento os dejetos políticos e midiáticos da tragédia de Mariana, em que nós queremos criticar a cobertura midiática que está sendo feita, porque tem responsáveis pela tragédia, mas elas não aparecem. É a companhia Vale e a anglo-australiana BHP. Só agora, depois de cinco dias, é que foi suspensa a operação dessas empresas que trarão um prejuízo monumental em vidas humanas e em todos os prejuízos que trará o Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eu, inclusive, estranho o comportamento do governador Pimentel quando diz que a empresa fez a sua parte. Ela não fez parte nenhuma, porque nem apareceu ainda a responsabilidade que se tem sobre esta grande tragédia do Estado de Minas Gerais. E as causas do acidente ainda não foram colocadas. E mais, quero dizer que essa casa está discutindo um novo Código de Mineração. E uma grande parte são pessoas financiadas pelas grandes empresas minoradoras parlamentares da própria comissão especial. Então, as tragédias podem se repetir, porque não há uma cobertura que esclareça a sociedade sobre as causas e quem paga a conta é o povo que foi atingido, os trabalhadores e o meio ambiente. Está aqui o nosso pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu agradeço.